Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde de ontem um veículo com placas de São Paulo após descobrir que ele era roubado. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali a BR-158 quando abordaram esse Hyundai Santa Fé preto e ao observar mais atentamente a placa do veículo os policiais identificaram irregularidades nos elementos ali de identificação. Foi efetuado então o procedimento de identificação veicular e constatado que esse veículo possuía registro de roubo furto na base estadual do DETRAN de Goiás. Em entrevista ao condutor, ele afirmou ter comprado esse veículo há cerca de seis meses em uma garagem de revenda de carros usados na cidade de Quirinópolis, em Goiás. Os indivíduos foram encaminhados ilesos e sem uso de algema para a primeira DP, a DEPAC, aqui da cidade de Três Lagos. Agora, eu chamo a atenção, você pode voltar para mim, Matheusão. Eu chamo a atenção de você que está me assistindo nesse momento para que você tome cuidado na hora de comprar o seu veículo e o cuidado na hora de você ir até a concessionária. Porque muitas vezes acontece do cara estar comprando um veículo e esse veículo ser dublê. Dublê, para quem está me assistindo agora, o tal do carro dublê é aquele carro que é clonado. Ou seja, você está andando com o seu carro, você está regular, mas lá em outro estado tem outro carro com as mesmas características desse seu veículo que está sendo utilizado para roubo, para furto ou que de repente está recebendo multa, não está certinho com as leis de trânsito. Então, você tem que tomar cuidado. Você vai procurar a concessionária, baixa a capivara do veículo. Na gíria policial te fala a capivara, né? Baixa a capivara do veículo para você saber se realmente você está adquirindo um veículo de qualidade, um veículo certo. Se não acontece como esse cara aí. Pode ser que ele não tenha percebido que o veículo era furtado, roubado, algo do tipo. Mas é muito difícil, porque na hora que você compra o veículo, o documento lá, você baixa o documento, você já vê tudo certinho. É complicado, né? É complicado.